...do mundo, um dos nossos embaixadores na salta guarda dos direitos das nossas comunidades. Pois bem, como referi, Carlos Reis foi o primeiro uso eleito. É também para nós, Estado português, que representa uma orgulha e uma referência. O Sr. Secretário de Estado insiste na proximidade do diálogo com as comunidades e os seus responsáveis, independentemente da sua faixa etária, que sejam eles jovens ou menos jovens. No entanto, a experiência de vida faz com que sejam interrupultores privilegiados do Sr. Secretário de Estado e o Dr. Carlos Reis, no início desta sessão, quando aqui cheguei, fez questão de me referir a boa relação que tenho com o Estado de Estado das comunidades portuguesas, como o Dr. José Luiz Carmeiro. Ao fim de 31 anos, Carlos Reis diz que decidiu parar. Pois bem, como já referi, por palavras de próprio, o bichinho do picolá e assim sempre, e como referência de várias gerações, contamos com o privilégio e o inestimável contributo, sendo esta uma justa e merecida homenagem que esperamos que renove a sua contínua generosidade de engrandecer a comunidade portuguesa em França e também espalhada pelo mundo. É uma honra para o país e para o governo da República contar com os cidadãos e com o Dr. Carlos Reis. Muito obrigado pelo seu contributo e parabéns ao Sr. Presidente da Câmara por esta comunidade. Sr. Presidente, também recentemente homenageado na Casa do Minho, no Rio de Janeiro, dá hoje um enorme sinal da valorização a preço e estima pela nossa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Os municípios têm um papel relevante e central na relação dos nossos cidadãos no estrangeiro. Hoje, ao representar aqui o Sr. Secretário de Estado, manifesta-se também a importância que o governo dá às autarquias locais e a esta relação com os cidadãos. Sabemos que 90% das nossas comunidades, quando regressam definitivamente, fazem ao seu território de origem, à sua freguesia. Daí, de ser de enorme importância e relevo, a proximidade do poder central com o poder local. O melhor exemplo disso são os gabinetes de apoio ao imigrante. São estruturas espalhadas por 102 municípios, chegando muito em breve aos 130 células espalhadas pelo país. Apoiam de forma gratuita, mas com a segurança de ser o Estado a tratar, os cidadãos que pretendam regressar ou então estejam de partida. Os direitos sociais, como a reformas e pensões, a equiparação de estudos, passando por questões fiscais e tributárias, tudo pode ser aqui tratado, sem custos, de modificais e célebre, cumprindo um dos requisitos do Estado, que é o serviço público aos seus cidadãos. Tal só é possível com a conjugação de duas vontades, do Ministério de Negócios Estrangeiros e dos diversos municípios que acolhem estes gabinetes. Recentemente, em Coimbra, no passado mês de Abril, acordo com a realização do segundo encontro nacional dos gabinetes de apoio ao imigrante, foram firmados dois importantes protocolos, com a Associação Nacional de Freguesias Portuguesas e também com a Associação Nacional de Municípios, no sentido de que conseguimos, o Estado português, disseminar por todo o território nacional estas estruturas de apoio aos cidadãos que, em boa hora, em noção passado, tiveram de partir e em boa hora decidem regressar a Portugal. Vieram a Castelo, como não poderia deixar de ser, não foge à ré, possuindo-me destes gabinetes desde 2010, que, peço desculpa por aqui o mencionar na minha pessoa, orgulhosamente estive com o Sr. Presidente, na agenda de implementação desse gabinetes com o anterior Secretário de Estado. Já concluo, como referi aqui, o nosso Presidente, o Engenheiro José Maria Costa. Foi precisamente em Viana que se realizou o primeiro encontro dos gabinetes de apoio ao imigrante em Vista Milagres. Não esqueço, pois, como disse, no uso das funções que hoje desempenho o Estado português, solicitei apoio ao município de Viana. Encontrei receptividade, empenho, disponibilidade e sempre uma palavra amiga para ajudar na realização desse mesmo encontro. Seis anos movidos, não posso deixar de me levar ao Sr. Presidente o agradecimento e reconhecimento em nome do Estado português que aqui represento. A sua nobreza e a forma desinteressada que me vê as questões das comunidades são, para nós, no governo, diariamente, uma inspiração e um exemplo. Muito obrigado e um bem-ha a todos. Obrigado. Presidente cá, Presidente da Assembleia, sujo doutor Número Barreto, é a apresentação do Sr. Mariciêncio, Sra. Secretário de Estado, Dr. José Luís Camerado, pelo qual, na verdade, tenho ainda o seu prazer, te e não o seu prazer, de falar com ele. É Santíssimo Senhoras e Senhores do Executivo Camargo, do Executivo Camargo, é Santíssimo Senhor Presidente da Câmara da Chapeca São Leitão, Nicolau Bonuto, é Santíssimo Senhor Dr. Jorge São Bernardo, Isairo do Gabinete, Sra. Doutora e Sra. Doutora Luela António Leitão Silva, Presidente, respectivamente, do IPO do Pima, queridos seus amigos, Sr. Presidente da Câmara, é com grande emoção, e desde já peço desculpa se eu falo isso, mas está aqui nesta Assembleia pessoas às quais eu devo indésse-me. Vendo, viu-me nascer, viu-me crescer, permitiu-me estudar, mas tudo isso, como citava o Sr. Dr. Luís Barreto, foi possível com a ajuda determinante de um certo número de pessoas, que me permitiram de estudar à noite, trabalhar um pouco de dia e de me ajudar financeiramente para que os estudos continuem. E durante esses seis anos, onde eu estudei na Escola de Sra. testemunhos, não vejo a rica do Pima e do Pimaços do Pima. O Sr. State Muito Obrigado e o Luís. Eu peço desde já desculpa se às vezes esqueço alguém, e é evidente que o Sr. Presidente table A Associação, que é atualmente presidida pelo Fernando Moreira, foi e é um dos fatores essenciais das minhas relações que eu tenho com o Portugal, e particularmente com os vianenses. O Sr. Fernando de Garne sabe muito bem que as minhas funções, o Sr. Presidente da Mesa e o Sr. Secretário do Estado, de agradecer publicamente a minha esposa, o Dr. Ana Maria dos Reis, de não ter medo de se casar com um imigrante português, operário, e então era, nessa altura já, Dr. e Professor de Ciências Epinómicas do Miceu. É ela que eu digo tudo isso. E porquê que o Dr. Manuel António, leio tão simples da Dra. Regina, eu tenho dois filhos, uma filha que é de lugar, e um filho que é de tudo bom. Mas a minha filha dizia-me que tu não pudeste estudar em Coimbra, papá, mas eu vou. A minha filha formou-se na França, mas também quis me informar-se na Coimbra. E sem o Dr. Regina, o Dr. Manuel António, que tiveram a beijão de beleza de alojar durante dois anos, três anos em Coimbra. Um obrigado por estar na mente reconhecido. Em 1974, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Carmeira Internacional do Henrique da Câmara, Architects, Sr. Presidente da CAP, por collaborativemente no anal, havia um gado com S الخospeيا com S no CD câmp Amanda o Sr. Paulo Público, lá era algum Santiago de Bíblia e na França do Iroquão, Não é um tio? Caldão-te. José Afonso. A quem vota? Como a quem vota voar as asas do vento? Coração do mar como ela somos livres? Somos livres voar? A quem vota? Para mim é Portugal. As asas a quem vota são vocês. Somos nós, sou eu. Portugal é um imenso país. Portugal é a melhor nação. Portugal é a melhor nação europeia. E eu acredito, plenamente, muito agora, atualmente, o mundo, a modernização, traz uma crise fantástica de valores, de conhecimento. Mas Portugal já viu, já atravessou e passou, tantos temas difíceis. De Camões, José, Caminho Castelo Branco, Vianese, Veras Junqueiro. Aí há quanto tempo, eu deixei chorando, este, tão carinhoso, senhor Assur, não é um dia, que eu penso, ou que não penso, na minha família, na minha mãe. lá foi tão bem guia, sem saber nem nem escrever, mas permitiu, porque há os três e os meus irmãos, de se todos estudarem. é um momento, é um momento que talvez, o Presidente de Camões, o Presidente mesmo, está, de lembrar, tantos dos meus colegas, que já cá não estão. José Quinto, ainda cá está, certamente, na família de São José Pinto, o Rodolfo, na família de Ganges, o João, que estudei e conheci plenamente, ex-Presidente da Bolsa, do Porto e do Lisboa. Seja um orgulho, que o Presidente, o Presidente mesmo, que está a estar. Um bocado da história do filho pródigo, que vem, não é? Eu sei, eu sei, certamente, porque estou habituado à política, de 31 anos, que há viadenses, que penso, merecer, mais do que eu, esta tão alta, distinção, cidadão do nome, da cidade rena do Castelo. Podem, por vezes, dizer, do Carlos Reis, já saiu daqui a 50 anos, e vamos, então, o que é que ele faz por viado? A Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial do Estéreo, da Universidade, sabe muito bem o que eu faço. Não somente, em Orleão, no vivo, mas, em toda a França, não. As festas da harmonia vão ser presididas, por um antigo secretário de Estado, que eu, exatamente, que eu encontrei várias vezes, e eu organizei na minha faculdade, onde eu estudei, onde eu formei, várias conferências sobre a obra, sobre Portugal. Que sejam em Paris, e ao real, não, se terás duro, que anda para este tempo, é da Alunqueira, Sr. Presidente. Queria, para não estender mais, dizer que esta distinção entra no meu coração, e restaurar no meu coração esta noite. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sras. e Srs. de Duísa, Câmara, caríssimas colegas. O Secretário de Estado tem razão. Seis anos depois de ter exercido a função de Presidente, adjunto, eu vou lhe dizer, que tem medo, mas depois foram seis, foram doze, foram dezoito, foram dezoito, foram dezoito, foram dezoito, e foram dezoito. E gostaria, Sr. Presidente, de deixar aqui uma recordação dos meus trinta e um ano de executivo camarada na França. Na França, quando se casa, quando se faz uma semana, uma manifestação contra ou em favor da Câmara, nós fomos em cima de nós que nós chamámos e deixar. E eu queria oferecer uma pessoal que eu, durante muitos anos, apuros para o Sr. Presidente da Guarda. do seu Sr. Presidente da Guarda. Ser Sábio, é isto que nós temos aqui quando fazemos uma manifestação, uma cerimánia e quando fazemos nossos casamentos. Car eu sei, na partia do meu tempo, em França. São des colores de França. Isto é complicado. Sei bem que por um lado dança. Muito obrigado. Sete eixados? Muitas vezes fui eu. Tenho outras. Eu tenho tempo de usar mais de 10 ou 20. Mas esta ainda está mais limpinha. Gostaria também, Srs. Deputados, de ser representado ao Secretário de Estado. Eu até o último minuto, muito embora eu esteja contentíssimo de dialogar com o Dr. que a história que ele contou em Paris de Lisboa é exata. A história e o dia começou mal. Começámos uma reunião às 9 horas da manhã. Nós tínhamos um encontro com o Sr. Presidente da República, às 18 horas. E, às 17 horas, nada estava resolvido. E, na lista, é um parênteses que eu representava, falava-lhe que vou denar a lei. Mas eu já tinha vivido, em 2008, a mesma coisa. Eu não sei se sou grave jurista, mas jurista sou. E tive que convencer os meus colegas que ordenar-me a lei não é uma coisa simples. Implica despesas, muito tempo, e é mais nada aleatório que ganhar ou perder. E encontrei-me, então, com o Sr. Dr. Lui, que não me conhecia, e ia-lhe falarmos. Ficámos impressões. E ele diz-me, o Dr. Carlos Reis é jurista, tem que fazer atenção ao que vai fazer. E ainda arranjo uma... Foi o que aconteceu. E o almoço. O Sr. Secretário de Estado foi-me agradecer por ter servido de intermediário, etc. E foi aí que ele me disse. O Sr. Secretário de Estado, e eu vou a Giana em breve, porque o Executivo Camaralho não me deu-me cidadão de honra. E, como é que falei a Giana, ele disse-me imediatamente. Mas o engenheiro José Maria Costa é um amigo. E eu vou lá. É esta simbólica. Eu vou-lhe telefonar, infelizmente. Ele não está, mas está dignamente representado pelo Dr. Nuno Barreto. Que agradeço as palavras simpáticas dos outros. Não sei se são os outros simpáticas. E cuja realidade dos fatos foi-lhe com o Dr. Relator. Eu tinha preparado o Sr. Secretário de Estado, uma recomendação. E peço, igualmente, que seja a correia da transmissão. Eu tenho mais aqui... Estava a falar com uma gargota. Ele disse, se me permite... Eu conheci, nos meus 32 anos, o Politica. Um jornalista que chamava Álvaro Mórnia. Que escreveu um livro Ex-Net sobre o caminho da liberdade. Agora, eu estou por favor da vida. Eu sei que, por vezes, na França, diziam que o Carlos Reis não é socialista. Porque ele é amigo de Carlos Gonçalves. O Carlos Reis é, então, socialista, de nome de tarde. E a prova é que, recebê-lo, e ser nomeado por sua ex-presidente do Presidente da República, Fonçois Hollande, que é valer o nome da Sônia Mérida, que eu saiba, Fonçois Hollande, não é comunista. Nem é. É essa que seja. Isto é para o Sr. Secretário de Estado. Para o Sr. Presidente da República. Para o Sr. Secretário de Estado, que peço ao Dr. Nunes. Eu tinha que declarar... Tudo está relacionado com a minha política. Depois da minha frente, havia um ano de política. De verdade, diverti, diverti e senti. Isto é para o Sr. Secretário de Estado. E, ao mesmo tempo, na França. Duas pessoas animam a minha reflexão. João Jorresse. Clemão Sou. Ainda hoje penso e... Vivo a hora de João Jorresse. Eu queria, por consequência, oferecer-lhe que os senhores devem ao Sr. Secretário de Estado, esta Sra. Secretário de Estado, esta Sra. Secretário de Estado, e uma recuperação, igualmente, de climação, que é uma das minhas inspirações políticas na França. Se permita, não há alguém. Aplausos. 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 uma coisa que eu estou presente, eles estão lá, o que significa que temos, independentemente das origens políticas, temos bons representantes que fazem tudo para estar presentes, sempre que há atividades da nossa comunidade, e em inúmeras sessões, portanto, tem tido o privilegio também de estar com eles e de ficarmos em pressões, portanto, sobre diversos assuntos. Bom, eu ia pedir só à esposa do Dr. Carlos Reis para vir aqui para tirar-me sua fotografia em conjunto e depois pedir também ao Silo Mer, para depois vir para trazer-vos uma fotografia também para o Dr. Carlos Reis e depois os amigos, naturalmente, que querem tirar também. Muito obrigado. Sente-me calmo, polígico. Estou sim, Paulo. Estou sim, doutor. 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 Estou sim, doutor.